Seja abençoado pela história de vida da criança mudada e de paz Porque Jesus faz assim Canta comigo no destino, bem lindo Jó, com a carinha adotar Se não tem motivo, salva o lugar Abandona esse Deus e morre Paz, não adoro pelo que Ele é Paz, não cremos por bem a ser e paz Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, eu sou dele Canta, pode, vai Só você não tem rodinho Ele é o seu rei, o seu filho, o seu filho O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus me deu Bendito seja O nome do Senhor A reina glória Para Ele é o seu rei Linha glória Não, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra dançar Qual o nome é esse meu salão? Se não adoro pelo que Ele faz É menos poderes a alegria Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele faz Você não tem motivos pra dançar O que você faz? Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Simplesmente adorar Eu adoro pelo que Ele faz 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 Eu quero que tu seja o nome do Senhor Na reivindicada, na reivindicada Que no nosso amor, meu direito, meu som Deixa eu ouvir você, Deus me deu Meu amor, bendito seja o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra Mais uma vez Meu Deus me deu Meu amor, bendito seja o nome do Senhor Para a ele, a honra Para a ele, a honra Porque ele me disse Posso crer Não há, não há, não Porque ele Que ele me deu E eu vou buscar a sua igreja Eu vou chamar 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 Amém.